Estamos aqui hoje para fazer o sorteio do giveaway deste teclado rato e tapete de rato. Pessoal para quem não viu o vídeo é este kit que eu vou sortear, o kit foi-me oferecido e eu queria agradecer desde já a Minitec que me ofereceu este kit. Bem, vamos para o que interessa, eu já tenho aqui tudo pronto, vou virar o ecrã. Bem, comentários duplicados sim, permitir mais que um comentário por pessoa também sim, toquem os tambores. 3, 2, 1. Tiago, muitos parabéns Tiago. E nós vemos-nos por aí num próximo, próximo vídeo, num próximo story.